No primeiro jogo, fomos para a concentração, chamei o Marcos, chamei o Sérgio, falei assim, Marcos ou Sérgio? E eu estou com a fita aqui dos jogos, dos pênaltis que o Corinthians bateu. E foi determinado por mim que o Palmeiras indo para a disputa dos pênaltis, o Marcos não ia querer adivinhar o canto, já ia pular no canto que nós estávamos vendo ali. Mas acontece que o Corinthians estava ganhando, ele estava eliminando a gente e estava bem. O Corinthians estava bem no jogo. Aí começaram a dar a tapinha de lado, aqueles tapinhas que você dá para um lado e olha para o outro, querer humilhar. Eles mesmo causaram, naquele intuito de querer descontar o que tinha acontecido um ano antes, acabaram dando a moral para a gente poder reverter uma situação que estava praticamente definida a conta. Alex da Cobrança jogou para a área. Gol! Ganhamos o jogo e fomos para os pênaltis. Aí perfilamos, o Sérgio veio do meu lado. Carlão! Agora vai dar. Sérgio, não tem jeito, os caras vão bater. Não tem jeito, conversamos com o Marquão, vai dar certo e tal. Só que também eu tinha no meu coração assim, quando a gente perdeu o Mundial, foram, me zoaram, mas me regaçaram pra caramba, sabe? Os meus amigos são corintianos. Eu só pensava nisso, falei, mas se eu pegar um pênalti aqui, velho, eu vou regaçar. Mas eu sei que foi assim, o Palmeiras bateu o primeiro pênalti, 1x0 para o Palmeiras. O Corinthians foi bater, não era, não estava na relação. O Sérgio olhou e ficou, não, puta que pariu, seja o que Deus quiser, Sérgio, né? Marcão, de um lado a bola para o outro e 1x1. Segundo pênalti do Palmeiras, 2x1 para o Palmeiras. O segundo também acho que não era da relação. Sérgio, puta que pariu, estamos largos hoje. Terceiro pênalti, o Palmeiras foi e bateu. Terceiro pênalti, estava na relação. Sérgio, Carlão, puta que pariu agora, vai dar certo. Sérgio, não tem erro, cara. Porque a gente estudou o pênalti dos caras no dia, mas eu sabia que os caras também tinham estudado o nosso, você sabia também que os caras tinham visto onde eles batiam. Então teve dois pênaltis lá que o Pracidelli tinha falado, olha, os caras vão bater nesse lado. No canto que nós tínhamos, o filho da puta foi para o outro lado. Correu, Edu, bateu em gol! O Sérgio olhou aquele jeito dele, Carlão. Eu falei, Sérgio, puta que pariu, a gente não falou para esse puto ir. O Dede canta. Porque naquele sentimento da hora ali, você fala assim, meu, o cara sabe que eu sei onde ele bate, ele vai mudar. Ó, aí para o quarto pênalti. E a gente já esganado, que era só ele que tinha feito a defesa. O Palmeiras foi, bateu o quarto pênalti, fez o quarto pênalti. Aí o Sérgio, está na relação, Sérgio. Sérgio, pelo amor de Deus, ele não vai, né? Não, não, pô, agora ele já viu que deu errado, ele vai fazer o que nós combinamos. No canto da fita, com o Marcão para o outro lado. Aí o Pracidelli queria me matar, né? Mas será, acho que estava escrito que era para ser o último mesmo. Aí nós extravesamos, filha da puta, nós vamos matar esse desgraçado. Puta que pariu, o que ele está fazendo? Está de sacanagem. E foi para o quinto pênalti, o Palmeiras foi e fez. Aí vai o Marcelinho, aí o Marcos, eu e o Sérgio. Meu Deus do céu, ele não vai fazer isso com nós. O Marcelinho vai. Aí a chegada de Marcelinho Carioca. Ajeita a bola, Marcelinho. Toma a distância, Marcão. Daí o Marcos. Palmeiras vencendo por 5 a 4. Vai para a cobrança, Marcelinho. Partiu, bateu, defendeu o Marcos. Marcos, São Marcos, Palmeiras, está na final da Libertadores da América. Ele vê o Marcelinho, quando ele vai bater o pênalti, ele abaixa a cabeça e bate. E bate, acho que já vai comemorar quando ele vê o Marcos fazer a defesa. Então eu fui na mais simples que eu. Último pênalti de 5. Se ele errar, perdeu. Eu pensei assim, eu vou no que ele vai fazer que é mais fácil para ele. Que é bater no canto cruzado. E eu peguei certo, até saí antes, quando ele chegou na boa. E ele bateu bem, cara. Os caras falam assim, ah, você pegou o pênalti do Marcelinho. É verdade mesmo, eu peguei mesmo. Porque se eu não saísse antes, eu não tinha pegado. Puta, meu Deus! Estão me enxergando o que é isso? Pega o Corinthians com a 5 a 4. É, meu amigo. Me chegaram, me coletaram aí. E o Corinthians cantou a vitória antes. Tem que segurar agora. Segura. Meus humilhados serão exaltados. Chupa agora, chupa. Vai tacar pedra na minha casa. Lá, me chamarem franqueiro agora. Não sei o que. Sair comemorando pensando nisso. E eu e a Braça daqui e a Braça de lá. Mas eu e o Sérgio doido para pegar ele no vestiário. Aqui, ó, meu treinador que faz, que trabalha comigo todo dia. Às vezes as coisas não dão como a gente quer. E aí nos acontece. Mas que temos a Deus, acima de tudo. Fomos alvos de crítica a semana inteira. Mas sabia que na hora, Deus doía nos abandonar. Como dizem, eu sou os bacana. E os humilhados serão exaltados. Fomos pro venciário. Fomos pro venciário, que é o seu puta que pare, o seu filho da mãe. Que merda que você fez lá, cara. Carlão, aquela cara de pau dele. Carlão, na hora eu pensei, puta que pariu. Do jeito que eu vi as fitas, os caras do Corinthians sabem que eu vi as fitas. Resumindo, eles vão achar que eu vou lá e eles vão mudar. Eu vou enganar.